Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com o pacote GeoBR, aqui do R. E vamos ver mais uma função aqui que está presente no pacote, tá? Então são as áreas de conservação. Então o seu conjunto de dados abrange todo o Brasil, inclusive os polígonos de áreas, de todas as áreas e unidades de conservação presentes no território brasileiro. A última atualização foi em 9 de 2019, tá? Então até essa data é a data de atualização, tá? A gente já tem o C aqui, e se não me engano, áreas de conservação. Essa função aqui, Ridge Conservation Units, tá? Então vamos criar aqui uma funçãozinha. Vamos colocar assim, áreas de conservação, vamos colocar a C. Então vamos usar o Ridge, conservação, e a gente já consegue ver alguns parâmetros, né? A gente tem a data aqui, né? 2019, 9, tá? E o que a gente pode escolher, tá? Basicamente é isso aqui, tá? Então vamos carregar aqui, esse objeto, tá? Direto da função, direto do pacote aqui, né? Vamos carregar essas informações. Vamos esperar conectar aqui, que eu acho que a internet pode estar um pouquinho lenta neste momento. Vamos ver. Tá, conectou. Vai carregar aqui. Carregando, 50, 70, 80, 90 e 100. Tá, então criou o nosso objeto aqui, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem o código da área de conservação, a gente tem o nome da área de conservação, tá? A gente tem o ID, tá? A gente pode ver como tem alguns aqui que está NA. A categoria, reserva particular, se é parque, se é reserva, área de proteção ambiental, reserva particular de patrimônio, floresta, tá? A gente tem o grupo aqui, tá? O S e PI, a gente tem o nível de governo, né? Se a área é estadual, se é municipal, se é federal, tá? O ano de criação, tá? A gente tem mais outra informação aqui, que é o GID 7. A gente tem a qualidade aqui, tá? Então, a gente tem se ele é aproximado, ou o polígono representa uma estimativa da área, né? Se é o correto, se o polígono corresponde ao memorial descritivo da área, tá? E aqui é a legislação que criou essa área de conservação, tá? Então, a gente tem as informações aqui, tá? Dos últimos anos, a gente tem o nome da organização responsável por essa área de conservação. Então, a gente tem a data e, por último, a gente tem o nosso objeto G1, tá? Então, a gente pode fazer alguns filtros usando essas informações. Geralmente, a gente vai usar a categoria, separar por categoria, né? E o nome do parque que... Ou o nome do parque, o nome da área de conservação, né? Não necessariamente é um parque, né? Então, vamos dar um plot aqui. Se a gente der um plot assim, tá? O que que acontece? A gente tem muitas áreas, né? Deixa eu carregar aqui... Já essa função... Ctrl-C... Ctrl-V... Ctrl-V aqui... A gente teve uma mensagem aqui, né? 19 e 14 atributos, tá? Então, ele gerou aqui... O nosso plot, tá? Então, ele gera aqui para esses 14 atributos, né? Ele dá uma observação ali, tá? Então, a gente tem todas as áreas de preservação aqui. Tranquilo? Eu vou colocar a C aqui. De repente, fica melhor de visualizar também. Vamos ver se vai carregar aqui o nosso plot. E olha como é que ele fica. Tá? Então, temos várias áreas de conservação aqui. A gente pode fazer um filtro, né? Então, eu vou criar aqui uma área de conservação 1. Que vai ser um subset. Subset. De AC. Onde AC. A gente pode pegar por categoria. For igual a... Parque. Então, a gente vai separar as áreas de conservação que são parques. Tá? Então, a gente criou aqui... A nossa categoria. A gente vai ver que é tudo parque. Tá? Então, a gente pode fazer um filtro, por exemplo, só pelos parques. Tá? Isso aqui é um tipo de filtro que a gente pode aplicar, tá? Outro, você pode acessar diretamente a área de conservação. Bom, vamos dar um ggpote nessa... Só nos parques, para a gente ter uma ideia de como estão distribuídos aqui no Brasil. Vou colocar um aqui. Vamos dar aqui. Então, a gente tem aqui a distribuição dos nossos parques aqui no Brasil. Tá? Inclusive, você pode plotar o mapa do Brasil e colocar os parques por cima, tá? A gente tem afastado aqui, provavelmente... É uma ilha aqui, né? Mais afastado aqui do continente, tá? Vamos criar mais um filtro. Então, vamos criar aqui um filtro e vamos pegar um parque específico, tá? Então, vou pegar um subset aqui. Eu posso pegar um subset, pode ser do... AC. Pode ser do AC mesmo. Onde o AC, cifrão, nome da unidade de conservação for igual a... A gente pode olhar aqui os nomes. A gente vai ver que está tudo em maiúsculo, tá? Então, vamos pegar aqui um parque. Aqui, ó... Uma observação. Quando vocês forem digitar, vocês têm que cuidar os assentos e os nomes também, tá? Então, por exemplo... Aqui, ó... Associação Ecológica Itapera, tá? Então, por exemplo, o acento no O, o O está maiúsculo, tá? Só que neste outro aqui no 10, aqui, ó... Área de relevante interesse ecológico, tá? E aí tem o nome aqui, né? É CITRÓPOLIS, tá? A gente pode ver que o O aqui do Ecológico e de CITRÓPOLIS ali, tá? Eles estão em minúsculo, tá? Então, se você digitar, geralmente ele vai estar em maiúsculo, tá? Mas se você digitar o nome todo maiúsculo e ele, por acaso, tiver um acento e ele der um erro, tá? Ou não retornar à busca, aí você coloque com letra minúscula, tá? Que daí o nome pode estar com letra minúscula, tá? Aí você tem que estar atento para esse tipo de situação, tá? Vamos abrir um navegador aqui Eu acho que tem um parque aqui no Rio Grande do Sul Que é o Parque Estadual Vamos ver uma coisa É Parque Estadual De Itapeva Acho que é isso aqui Tá? É um parque estadual de Itapeva Vamos dar uma olhada aqui Aqui, pertinho de Torres A gente tem esse parque aqui Vamos ver se a gente acha ele aqui no No GeoBR Então vamos colocar todo o maiúsculo, né? Parque Estadual De Itapeva Ah, gente, achou, ó Retornou um objeto aqui, ó Então a gente tem esse parque aqui Posso dar um plot nele, por exemplo Ctrl V Vou colocar dois aqui E a gente consegue visualizar aqui O shape do O shape do nosso parque, tá? E isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode buscar qualquer um Qualquer uma, né? Melhor falando Dessas áreas de conservação Que estão presentes aqui no pacote Tá? Então tem reserva Tem vários outros, tá? A gente pode pegar, por exemplo Vou pegar esse daqui, ó Floresta Estadual Do Araguaia Vou dar um Ctrl C aqui Vamos colocar aqui Lugar do Parque Estadual de Itapeva Ctrl V Carregamos Temos uma observação ali Se a gente der um plot agora A gente tem agora o nosso Nosso outro shape aqui, né? Que é da Floresta Estadual do Araguaia Tá? Então é bem interessante, né? Então a gente tem todas as áreas de conservação aqui Atualizadas Até setembro de 2019 Tá? Então se você sabe o nome da área de conservação Você pode usar um subset aí Diretamente na área, tá? Com o nome da área Usando o nome da área, tá? Se você quiser, por exemplo Explorar todos os parques Área de Proteção Ambiental Reserva Extrativista Floresta Refúgio da Vida Silvestre, tá? Se você é um professor aí Quer pegar, por exemplo Todos os parques Mostrar todos os parques A distribuição ou das florestas Que são áreas de conservação no Brasil Mostrar para os seus alunos Você pode fazer um filtro Só pelas florestas, tá? Então é bem interessante Lembrando O nome Da categoria É só a primeira maiúscula Normal, né? Como se escreve E o nome da área de conservação em si Tá? Da unidade Ela é toda maiúscula, tá? Atentando para o acento Tá? Pode acontecer de o acento A letra Que contém um acento Ela estar em minúscula, tá? Então se você digitar maiúscula E der um erro Você coloca em minúscula, tá bem? Só essa observação aqui Bem tranquila e bem legal, né? Bom, então tá pessoal Eu vou ficando por aqui Quem gostou Dá like Inscreva no canal Compartilhe Ative as notificações Convide os colegas E nos vemos no próximo vídeo Valeu!